Uma mensagem inspirada por Deus e a filha Deques para você. O tempo em todos os tempos. O tempo não pode ser segurado. A vida é uma tarefa que levamos para casa e quando vemos já está escurecendo. E quando vemos já é sexta-feira e quando vemos já terminou o mês. E quando vemos já terminou o ano. E também quando nos damos conta já passou cinquenta ou sessenta anos. Quando vemos nos damos conta de ter perdido um amigo. Quando vemos o amor de nossa vida parte e nos damos conta de que é tarde demais para voltar atrás. Não pare de fazer aquilo que te dá prazer por falta de tempo. Não pare de ter alguém ao seu lado ou de ter prazer na tua solidão. Porque os seus filhos já não são mais teus. Você já deverá fazer algo com o tempo que te sobrar. Procure eliminar o depois. Depois eu te ligo. Depois eu faço. Depois eu falo. Depois eu mudo. Penso nisso depois. Deixamos tudo pra depois. Como se depois fosse melhor. Por que não entendemos que depois o café esfria. Depois a prioridade muda. Depois o encanto se perde. Depois cedo já virou tarde. Depois a melancolia passa. Depois as coisas mudam. Depois os filhos crescem. Depois a gente envelhece. Depois as promessas são esquecidas. Depois o dia vira noite. Depois a vida acaba. Nunca deixe nada para depois. Porque na espera pelo depois. Você pode perder os melhores momentos. Os melhores experiências. E também os melhores amigos. Os melhores amores. Lembre-se que depois pode ser tarde. O dia é hoje. Agora não temos mais idade para deixar tudo para depois. Talvez ainda haja tempo para ver e ouvir essa mensagem. Ou talvez ao deixar para depois. Seu tempo tenha expirado. Nunca esqueça isso. Sempre unido. Sempre amando. Sempre amado. Sempre fraternos e amigos. Compartilhe com todos que você ama. Deus te abençoe. Sempre. E cada vez mais. Deus te abençoe. 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 Obrigado.